Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre uma dúvida aqui de uma inscrita Que ela perguntou, eu vou até procurar esse print aqui do comentário dela No caso eu vou printar aí na tela pra vocês verem a dúvida dela Que é se existe uma forma mais fácil para um iniciante reduzir marcha Uma pessoa que tá aprendendo, né? Lógico Existe sim, né? Eu vou tentar simplificar aqui pra vocês Toda vez que eu for reduzir a marcha, né? Lógico que dependendo da velocidade ela vai desse tranque aqui, ó Como é que você faz pra isso não acontecer, Toma? Pronto, aproveitando que esse sinal aqui ficou vermelho, né? Fechou Eu vou reduzir a marcha quando ela tiver, precisa parar, ó Quase parando, ó, não deu tranco, ó Quase parando, ó Então, por que que ela dá tranco? Porque tem uma coisa chamada aqui freio motor Quanto menor a marcha, né? No caso for reduzindo, terceira, segunda, primeira O freio motor vai ser mais forte Que é como se você estivesse pressionando o freio da moto Por isso que quando você engata a primeira marcha e você vai tentar descer a ladeira Ela faz um baita barulho e você percebe que ela não pega o embalo É por conta disso Aí quando eu volto aqui, ó Vou voltar pra segunda, ó Ela dá um tranco, ó Porque eu tava na terceira O freio motor na terceira é de uma forma E o freio motor na segunda marcha, na primeira, é outro É por isso que acaba dando esse tranco E você que tá iniciando Você tem que esperar a rotação do motor cair bastante pra poder você reduzir Aqui, ó A moto, ó Eu paro de acelerar, né? Quero reduzir a marcha aqui, ó Tá quase parando, ó Ela deu um tranco aqui, mas foi mínimo Então você tem que reduzir a marcha em baixíssima velocidade Evita esse tipo de tranco Se você é iniciante Quer reduzir uma marcha Espera a moto cair bastante a velocidade Pra poder você fazer a redução Tem uma redução pra você fazer com uma velocidade superior? Tem, já até ensinei no canal E eu vou tá mostrando aqui agora pra gente tá recapitulando Você que estiver chegando agora no canal Possivelmente não viu os vídeos sobre redução Mas vai tá aí a playlist Nos cards ou então ao final desse vídeo Pra você reduzir a marcha dessa moto aqui É diferente Se você quiser reduzir em uma velocidade significativa O que é que você vai fazer? Você vai ter que dar uma bombada no acelerador Quem é inscrito e inscrito aqui antigo aqui no canal já sabe Você vai fazer o seguinte, ó Ó Ao mesmo tempo que você for pisar pra reduzir a marcha Aí você já faz isso E é ao mesmo tempo, certo? Com pisar pra reduzir aqui Aí você vai usar o acelerador Não precisa ser uma aceleração forte não, Tomé É só uma bombada, uma leve bombada no acelerador Aqui, ó Ó lá o pé É ao mesmo tempo, turma Vou pegar pra cá Esse é o exemplo que você pode treinar também em baixíssima velocidade Ah, não consigo dar essa bombada no acelerador Aí o que é que você faz? Você treina em baixíssima velocidade A moto quase parando aqui, ó Aí eu faço isso, ó Ela não dá o tranco, ó Aí você vai treinando com o tempo, peça aperfeiçoando E fazendo isso em velocidades mais um pouco maiores, né? Mas como esse vídeo aqui se trata de pessoas pra pessoas iniciantes Faça como eu disse no começo do vídeo Toda vez que precisar de reduzir uma marcha Deixa a moto perder bastante velocidade Pra poder simplesmente você parar de acelerar aqui, ó Parou Parou, deixa a moto perder velocidade, ó Aí você pisa, né? Espera a moto cair a velocidade Senão não vai dar certo Porque ela vai continuar dando aquele tranco Vamos dar um exemplo aqui do sinal, ó Fechou o sinal, ó Tô prestes a parar o sinal Tô pisando no freio traseiro, ó Quase parando, ó Aqui, ó Tá vendo? Não deu tranco Aí finalizo com o neutro aqui da moto Beleza? Você deixa pra reduzir da segunda pra primeira É um exemplo como eu mostrei ali agora Quando você estiver se aproximando do sinal Já quando a moto estiver bem perto de parar, Tom Porque o tranco é maior Você vai perceber que o tranco é maior da segunda pra primeira Que o freio do motor dessa bisa aqui Ele é bem forte E tem que ser forte mesmo, né? E pra quem não sabe pra que serve o freio do motor É pra auxiliar na frenagem, né? Se você estiver descendo uma serra aí, por exemplo Se você fosse descer a moto Descer só no neutro Toda a força você ia ser colocada pros freios, né? E pro freio do motor fica melhor distribuído Levando em consideração a velocidade que você tá pilotando, né? Vou fazer um vídeo só com isso Só com o... Falando sobre freio do motor E como eu falei Dependendo da marcha e da rotação Ela pode travar a roda Inclusive você pode até levar uma queda E se você não sabe reduzir a marcha Não deixe pra reduzir Pra reduzir tudo em cima, né? Frear em cima do quebra-mola Já vou me adiantando Quebra-mola Cheguei já sem pouca velocidade Pisei, ó Passei a marcha, tá vendo? Já usei mais um exemplo aqui Pra mostrar pra vocês Como reduzir sem dar tranco Você não deixe pra chegar Numa velocidade já bem alta Em cima do quebra-mola, não Você freia antes Aqui, eu já tô reduzindo, ó Tô freando, ó Freiei Tô com o pé no freio traseiro aqui Aí eu vou aqui, ó Reduzir, ó Pisei, ó Acelerei um pouco A moto passou Não vai dar tranco nenhum dessa forma Certo? Então, se você gostou dessa dica Tiver mais alguma dúvida Se restou alguma dúvida Aí você deixa aí nos comentários Que eu posso tá fazendo um vídeo Como eu tô fazendo isso agora Pra tirar dúvida da escrita Que ela tinha, né? Então, já deixa o joinha Pra ajudar, turma, o canal E se incentiva Aqui Pra gente tá gravando mais vídeo pra vocês Beleza? Então, um grande abraço E até o próximo Tchau, tchau